Então, vocês estão gostando de jogar Cricket ou não? O que vocês gostam mais do jogo de Cricket? Lançar a bola. Lançar a bola? E tu Nuno é batsman, não é? Já jogou o Baseball, não é? Sim, sim. E jogou o Baseball bem ou não? E vocês estão gostando de Cricket mais ou não? Sim, porque são 3 anos no Baseball, é difícil. E aprender Cricket é interessante, não é? Sim. E vocês vão jogar para Miranda no futuro? Ok, ok. Sim? Os dois querem? Muito bem, obrigado.